Sermão temático. Vamos falar sobre um modelo de sermão temático que tem que obedecer a ordem lógica ou cronológica. O sermão temático não pode ser todo bagunçado. Não é só porque o sermão não está fixo dentro de um texto, não está fixo dentro de uma passagem, que ele vai ser um sermão desordenado, um sermão bagunçado. O que vem na cabeça eu vou colocando. Vou colocando os textos do jeito que eu quero. Não. Ele tem que ter harmonia ideológica e tem que ter harmonia na ordem da lógica ou harmonia cronológica. E eu fiz questão de pegar um sermão daquele livro Como Preparar Mensagens Bíblicas do Reverendo James Braga. Pensa em um livro fantástico. Todo pregador deve conhecer esse livro. Vem comigo. Olha o tema do sermão. Verdades vitais referentes a Cristo. Vamos lá. Três verdades vitais referentes a Cristo. Primeira verdade. Ele é Deus manifesto em carne. Capítulo 1, verso 23 do Evangelho escrito por Mateus que fala sobre o nascimento de Jesus. Ele nasceu. Ele nasceu de carne, osso, pele, humanidade nele. Ele é o salvador dos homens. Paulo disse isso claramente. Que ele é o nosso salvador. Que ele salva. Então perceba que nós estamos já usando o segundo texto em livros diferentes. Mateus e já estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo. E ele é o rei vindouro. Pronto. Já estamos nas revelações do Apocalipse. Não é engraçado aqui que é uma ordem cronológica. Tanto aqui dos livros, porque primeiro vem Mateus. Depois sim vai vir primeiro a Timóteo. E depois vai vir Apocalipse. Mas não é só disso que trata. Vamos olhar as ordens desses fatos na vida de Jesus. Primeiramente, ele nasceu. Isso é fato. Não tem como ele ser o salvador dos homens, como a Bíblia dizia, sem ele ter nascido entre os homens. Então, primeiro ele nasce. Depois que ele nasce, ele cresce. Quando ele chega aos 30 anos, ele se manifesta como salvador dos homens. Depois que ele salvou os homens e ele retornou para os céus, ele virá novamente. Para quê? Ele é o rei vindouro. Ele vem para reinar sobre nós. Perceba que é uma ordem cronológica, uma ordem lógica e inteligente. Porque o sermão temático precisa disso. Gente, tem vários modelos de sermões temáticos que eu vou compartilhar com você. Fica ligado comigo, porque aqui é assim. Você aprende muito rápido e muito direto. Deus te abençoe abundantemente.